Fala galera Kiki, fala Vagabes trazendo mais vídeos pra vocês, estou aqui com o Bruninho, fala aí Bruninho E aí pessoal, tudo belezinha? Fazia tempo né Bruninho? Fazia tempo Faz tempo que não joga o Rocket, fala Vagabes, Zets no nosso time Só continua Vagabes Fala mesmo Fala mesmo Estou aqui com o Pagode também, fala aí Pagode Fala aí pessoal, estamos voltando a ti Faz tempo que eu não jogo o Rocket, mas vamos tentar jogar um pouco decente hoje Vamos lá, vai ser o seguinte, vai ser eu contra os dois E só entrar aí no time, vai entrar no time Vagabes E olha só, a bola está na velocidade rápida, o peso da bola é leve e a gravidade é baixa também Então vai ser... Vai na bola Pagode Aí, errou Ó, só que é o seguinte né, o... vai ser MD3, então quem ganha duas, leva né Negri-shá, por bem que... Nossa, a gravidade é... Nossa, olha isso Ele não pode fazer gol hein O que que é isso, velho Essa gravidade é muito... muito estranha, velho Nossa... A gravidade que é Lopra com o bagulho Eu joguei esse modo aqui contra a bot, quando eu tava sem MD3 Ó, aí ó, pra vocês verem né, o Bruninho, ele que deu a dica de fazer esse modo, ou seja, ele já é experiente nesse modo Vai ser igual a outro Já manja né Ah mano, essa gravidade é zoada Não tem como Ó, até pra pular o carro demora pra cair Cruza aí né O que que tá acontecendo? Não, velho, me explique velho, olha o nível do cara Tá na lua né Tá na lua né Nossa Como assim velho Vamo, vamo, vamo Cadê o outro carro? Nossa, que? Que que foi isso? Uma pagode Como é que... Dockzinho? Ah, olha isso mano, essa gravidade tá foda Huuu... Vamo vacinar esse bloc Esse bloc é meu Ah não, aí tu... Aí tu... Aí tu zoou né Opa Aí tu zoou Vamo fazer já? Fiz? Não? Não! Só porque eu falei né, vamo fazer já e errei Caralho que cê... Cê achar né É Caralho que cê... Indelicado Indelicado Ah mano, olha essa gravidade velho Muito... Muito estranho cara Não Aê Não Quer saber como é que é a lua né É assim Caralho, demora um ano pra me descer Sim, é gravidade Muito estranho Tá, beleza Ah, cadê o... Aí eu pensei... Ah, meia hora depois... Depois o susto eu pensei... Ah, vou usar esse blush que eu tenho aqui É o delay Ah, trolou agora nesse kickoff É... Pro brinco e chutar o cara não foi Ah não, eu tava indo lá no boost Ó Ó Nossa, que que foi isso Tá, vamo lá ó A gente tem que acostumar velho Faz uma semana que eu não jogo Então o negócio é só pegar a manha do jogo de novo Ah, foda-se Uma semana que eu não jogo O jogo tem gravidade assim né Pois é né, pois é É É Não é nem o modo normal NÃO Nossa senhora Nossa, esse é um curto chutado A gente já defende a sair voando velho Porque é... Não velho, ah tu me chutou Ah, agora onde é que eu tô? Essa gravidade Essa gravidade me aloprando Ah não O pagode alopou Gol Aí ó, tirei O negócio tá pro chão aí É tipo ele... Ele sai muito rápido velho Ah Estou prevendo gol velho A bola é leve e a gravidade é baixa Aí... Aí né Estou prevendo gol? Aí tu cruzou Aí tu cruzou Não Fiz aí então Ó Ele cruzou muito... Muito forte Ah velho Ele esperando a bola quicar, ele demora um ano pra quicar Ah... Deixa eu vou Nossa o carro... Tipo pra dar o flip E sair correndo ele demora... Ó o dunk Puff Puff Sem direção Ah meu, aí eu usei o bush pra subir Ah velho, isso é muito estranho Muito estranho Vai pra guarda, segurei as pontas Caraca, perigua Caralho 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 Nossa mano Eu não sei o que eu to fazendo aqui Caralho Porque acertar a bola é um mito né Não velho, eu to aloprando também Caralho O negócio é concentrar velho Porque... Ah eu garrei... Eu garrei no... No travessão velho Não 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 Ó meu carro demora um ano pra pousar Ó Ó Não 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 Ah a bola caiu lá né Quase pinte né Aqui ó Nossa Não vou voar 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 Antes que eu faça um gol contra Sei lá Caralho Olha a velocidade do bagulho Ela demora um ano pra descer né Vai Ih Ih Não vai né Não Vem bola Só, só, só cai bola Opa 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 A bola não cai nu Ah beleza Mexiu tá lá Aí Aí tu... Nossa igualdade Ah não Ah Ah Pensei que a bola vem pra cá Não Aê tirei Escliquei meus cliques Ah não Gol Não tem como É impossível Como é que eu fiz o gol mesmo? Ah Que nem eu lembro É que é a M3 né Vai pra agora É Opa Eu nem me lembro como é que foi meu gol Ah tá Foi aquilo lá que eu chutei Deu na parede e a bola caiu E eu contentei num chute Ah bom Como eu explico bem pra caralho Nossa olha essa tabela Olha isso Nossa eu girava aqui esse gol Tá pra agora Peguei teu boost ali nosso Não Não Chute Vai Passei Passei Nossa Nossa Eu só fui dar um toquezinho pra dominar Ah Essa gravidade ela fica zoando com tudo Vamos tirar Será que é nóis Pagote Vou fazer pra empatar Vai Pagote Ah Bem que a bola podia Me dar um Dejeito no ar ali Pra tu puxar e desativar Nossa esse carrinho É Curtiu né meu carrinho estilo lag e a voadora Nossa se liga E um jogo de 5 minutos 3 chute E um jogo de 5 minutos 3 chute E um de 5 minutos 3 chute Os caras vão ver esse jogo e vão ficar assim Meu deus Vamos lá Vamos lá Tipo de elevador Como é que é música de elevador Pagote Me explica Aquela Não sei cantar Não Aquela lá é do Smoking Aquela sonora Aquela sonora Aquela sonora Pra ser uma música tem que ser né De elevador De elevador Procure a internet Música de elevador Tá É do Smoking Lá Ah velho Olha o nível que a gente chegou Tá falando de musiquinha de elevador É eu nem sei mais Que a gente tá falando Nossa eu tentei fazer um giro louco de bicicleta no ar Muito louco Ah Eu tô imaginando que eu tô na lua Nossa hein que great pass Cadê o pagode Não velho Eu ia bater na bola Ah eu errei velho Ah pegou Ah meu o negócio tá no chão Só que olha o que aconteceu Eu chutei a bola e picou velho Picou mano Ufff Mas deixa que eu vou tá Deixa que eu vou Porque se chutar pra cima velho a bola sobe que nem Vai pagode Nossa mais Caralho velho como é que tá dando isso Deixa que eu vou Deixa que eu vou Não esse gol é meu Nossa Tá boa boa Tô quase me deu um solto Nossa eu tô muito alopeado Eu pedi que eu tinha chutado Tô muito alopeado Boa boa Deixa eu ver quem roubou Quem roubou Ó A bola quicou ainda Ah que me chutou por dios Uhum Ladrão Vamo lá Ó o carro demora pra cair no chão né Tipo Tu dá o flip Ainda eu te bato Flip Flip Li Nossa Nossa Pagode Aéreos Freestyling Nossa Nossa Ah mano Não posso Boer essa gravidade Que aqui Não velho Trolei Trolei né No primeiro gol trolemos Agora foi mérito Foi mérito Ó Chutou direitinho pro chão O negócio é chutar pro chão Porque senão a bola sobe muito Obrigado pela dica da gatos É de nada Hum Não Ah cara eu não entro Eu dou o chute na trave já Ah Ó O meu all track Uff Pensava que a primeira vez que tinha passado era... Sobe bola Isso Ei nem nem Ai pagode Ah cara Sério Tô pedidão aqui na lua Entreguei Entreguei O Sabia né Vamo lá Eu já chutei Três vezes Lagou né Lagou Lagou Ah eu vi pro outro lado velho Caguei Ae Eu vi pro outro lado Olha só Que eu tô falando com esse carro feio velho Pô eu pensei em dar o segundo toque Só que se eu desse a bola ia voar muito Eu só voei de boa Tô pro outro lado velho Trollado Trollado pela gravidade Tô O carro demora um ano pra cá Pode perder essa pagode É pior né, tem que dar o basta agora. Não velho! Não! Errou! Eu até feito aquele gol lá que tava só tu e o gol né. Agora eu também. Vamos lá, vamos lá, o negócio é recuperar. Olha, eu entreguei o primeiro gol. Esse aí eu quase entreguei. Deu dois, gente. Nossa, o que tá fazendo? Não, não, não pode, não pode, não pode. O que que foi isso? Eu quase quebrei meu mouse. O que que foi isso? Olha isso! Não dancou com o teto. Gravou, gravou? O que que foi isso mano? O que que... Olha, eu juro que eu não sei o que eu fiz velho. Ah, como é que acabou? Ah, olha isso, meu carro decolou aqui velho. Tá, deixa comigo, deixa comigo. Demora sete anos pra falar. Olha lá, olha, cuidado que a bola tá fraca. Olha, eu não sei o que eu fiz naquele gol, juro. Nossa. Não, eu vou me redimir velho. Eu entreguei já. Nossa, foi mal. Olha o gol! Não, tentei calcular mais ou menos. Não existe isso. Chole! Eita! Dá pra testar do meu Deus. Pitch! Não, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, pagode. Pagode esteja. Vão vim, vão vim, ó. Vou até deixar. Vou até deixar cruzar, hein. Vou deixar a jogada de vocês. Ih! Ih! Falou que ia deixar, hein. Nossa! Não, eu ia deixar até um ponto. Ah, não, não. Não vai fazer. Não peguei o push. Sabia. Nem viu. Olha o pagode. Eu dou o double jump achando que o carro vai voar pouco. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Não! Ah, desce logo o carro. Tu caga eu também posso. Olha o pagode. Olha o pagode olhando a bola. Meu Deus do céu. Não! Fazer ver. Uau! Mano, eu te peço pelo menos. Olha, o cara ficou parado ali, né? Sim, Deus ficou literalmente... Não, olha. Olha, a bola quicou bem... Ah, mano. Olha isso. Boa. Eu senti aquele friozinho na barriga. Eu pensei que tu ia errar. Confia no pai. Confia... Ué? Hã? Essa bola na roça, ué? Ah, sim. Que eu vou dunkar essa bola. Nem nunca. Pô, eu encostei na bola ali no meio. Não. Não. Gostou encostou ela. Não, pra mim eu encostei. Sério? Não. Não. Quero que ele come. Vai, vai, pagode. Vai, pagode. Pelo amor de Deus, pagode. Tô caindo aqui, velho. Pior carro demorou um século pra cair, né? Estou sem boost então, né? Ah, sim. Olha isso. Demorou um século que vai cair. Vai, pagode. Segura as pontas aí, velho. Opa. Não. Já passou. Gol. Não. Não, velho. Que mentira. Por que eu não desci o carro antes? Eu fiquei olhando a bola. Gol. Não. 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 Pior que é difícil defender. 102, pero, parece que ela vai mais lenta, mas vai ter que... Abreu dois pulinhos pra cima ainda, com essa quantidade de voer na casa do caralho. Tô boladão, boa Pagode, agora é nóis, tá em casa, tá em casa, nossa senhora, Ah, velho, olha isso, olha onde é que eu vou lavar, olha lá, sou 7, vai, ih, errou, nossa, ó, sem boost, vou tirar, ah, vai Pagode, aí o cara, visou lá pro lado em vez de deixar, não, ela vai fazer, e, e, não, acho que eu faço, não, meu Deus, nossa, tira Pagode, tira, pelo amor de Deus, Vai, vai na bola, vamos lá, hein, overtimes, ah, não, nem vem com essa palhaçada, o cara vai ficar trollando o kick soft, ah, não, vou pular, não, ah, só que que eu estou errou, eu pulei, não, velho, ah, gol, gol, não, não, Ah, tem boost, tem boost, não, 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 não,nga��니, é essa aqui, ah, sim, que que foi isso, nossa, errou, ah, não, velho, eu passei por cima de ti aí, por baixo, sei lá que aconteceu, não, Não, agora é gol. Tô voando aqui, eternamente. Eu tô sem bush, eu não posso cair. Ah, ganhei. Depois de eu ter entregado um gol, ter errado umas bolas tão feias. Ainda consegui. Ah não, eu sou muito perdedor. Eu sou muito perdedor, o cara é tribolado com a vida. Valeu aí, ganhei. Consegui ganhar as duas. Depois nessa volta aqui por cima no Rocket League, né? Estou voltando. Estou. Ó, esse jogo foi um pouco... A gente meio que acostumou com moda, né? Sete chutes e meio, seis de vocês, né? Já deu pra melhorar um pouquinho, né? Antes foi quatro chutes o jogo inteiro. O que você tem pra falar sobre essas duas partidas aí? Tinha que ter mais uma. A gente fez o que o professor mandou. Vou voltar pro vestiário. Nossa, a forma física não tá melhor. Vamos pra próxima rodada, né? Semana que vem tem outro jogo. Olha esse gol, velho. Tô vendo aqui os golzinhos. Aquele gol lá da parede, velho, que tu cagou lá. Pior. É o melhor, né? O negócio é ir pro vestiário, pensar sobre os nossos erros e ir pra próxima rodada e voltar com tudo e ganhar, né? Voltar com tudo. Isso aí, isso aí. Então é isso, mano. Valeu aí, Pagode. Valeu, Bruninho. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.